A Secretaria Municipal de Saúde está monitorando mais de 50 pacientes com síndrome respiratória aguda. 30 são crianças, internadas em dois hospitais do município. Amostras já foram coletadas para identificar a etiologia dos vírus, causadores das doenças respiratórias. A princípio, para estes pacientes, a Covid-19 estaria descartada. Quando a gente observa um risco de disseminação do vírus em ambientes específicos, por exemplo, uma disseminação dentro do trabalho do paciente que está internado, a gente vai atrás desses contatos para tentar rastrear possíveis novos casos. O que nós temos de concreto é um aumento, comparando com as duas últimas semanas, do número de síndromes gripais nos postos, nos prontos-socorros da cidade. Nesta época do ano, as doenças respiratórias não são muito comuns. De acordo com a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde, apesar do vírus da Covid ter dominado o cenário em 2020 e a primeira metade de 2021, dados nacionais mostram que as crianças representam pouco mais de 1% dos casos de síndrome respiratória aguda grave por Covid e mais de 15% de síndrome respiratória aguda por gripe. E a busca por atendimentos pediátricos tem aumentado no município. Só na unidade pré-hospitalar de Guaruz, mais de 430 crianças foram atendidas na clínica médica em 5 dias. Não é o esperado para essa época do ano. Muito provavelmente o que está acontecendo é, com as restrições de circulação que nós observamos nos meses de inverno, agora com as pessoas voltando a circular, é como se o vírus tivesse ficado represado. Então a gente diminuiu a circulação do vírus nos meses de inverno e agora o vírus está encontrando terreno, rebanho para circular. A prevenção é uma das formas de evitar a contaminação por este tipo de vírus. Uma alimentação saudável, boa higiene principalmente das mãos, uso de máscaras e ingestão de líquidos são importantes. Em caso de tosse, febre, vômito, dificuldade de respirar, adultos e crianças devem ser encaminhados para unidades de saúde. Manter o cartão de vacina atualizado é de extrema importância. 60% do público-alvo já foi imunizado contra o vírus da influenza no município de Campos. Mas a vacinação continua, assim como da Covid-19. Com relação à vacina para o coronavírus, a gente segue aguardando o Ministério da Saúde liberar a vacinação daqueles abaixo de 11 anos, de 5 a 11 anos, ainda não temos essa autorização. Temos as vacinas, estamos aguardando que o Ministério autorize essa vacinação. E a vacina para a influenza. Nós fizemos a campanha em abril e maio, crianças a partir de 6 meses já podem tomar a vacina. E em Campos nós estamos vacinando todas as pessoas. Basta ter mais de 6 meses de vida, procurar um dos postos com a vacina para a influenza que você será vacinado.